Música Se ela for pra escola Vem pro clube conversar Mas se ela se mola O silêncio é pra ajudar Se ligar no gato Para ele não te jantar Mas se ficamos juntos Ele vai se ferrar Cantarô Banda Aurélio e Tureco Sou seu fã Soninho e Juco Fuxo Meu rã Maurício, Chef e Jingle Cantarô É o nosso prazer Me desculpe, agora eu tenho Que trabalhar Cantarô Cantarô vai te ajudar Cantarô E é just pra te alegrar Cantarô 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 Cantarô